Olá, tudo bem? Novidades sobre o caso Vitória. Apesar do Miguel já ter confessado sobre o crime, ainda existe muito a ser desvendado e possivelmente a polícia vai identificar quem ajudou o Miguel neste crime bárbaro que chocou toda a cidade de Charqueada, em Piracicaba, no estado de São Paulo. Para que você se lembre deste caso, e Vitória Lohane é um adolescente de 14 anos que foi passar um final de semana na casa da sua mãe que é separada de seu pai. E nesse trajeto para ir até uma lanchonete, fazer ali um lanche, acabou desaparecendo em um horário de 10, 11 horas da noite. Bom, nesse momento o Miguel se continua custodiado e estava com a prisão provisória. A prisão provisória dele de 30 dias prorrogou por mais 30 dias. E quando já estava próximo de vencer, a delegada, não sei como, mas, em um passe de mágica, conseguiu fazer com que ele falasse toda a verdade e ele acabou confessando sobre o crime. O crime ainda segue em segredo de justiça para que não atrapalhe as investigações, então acabou privando. Mas a gente acabou sabendo que o Miguel, ele não participou sozinho e a polícia continua as investigações. Todos imaginaram que já tinham encerrado, que já enviou para o judiciário, não. Ainda tem muito pano para manga. Quer saber quem comprou o celular? E as conversas que teve a quebra do sigilo telefônico? Também é um mistério para toda a população, porque a polícia já sabe os caminhos que deve seguir. E o Miguel, ele pode falar a qualquer momento, talvez em uma delação premiada, talvez em uma ajuda da justiça para diminuir, reduzir a pena dele ou alguma exigência que ele queira, ele pode declarar quem ajudou ele. E quem será? Será que o motoqueiro? Será que Latifa? Quem pode ter ajudado o Miguel? Ou até mesmo aquela pessoa com quem a Vitória estava conversando, estava de paquera. Como o próprio pai dela diz que ela estava conhecendo alguém. Então ainda é um mistério, pois com o trajeto que a perícia fez e até mesmo os próprios moradores não acreditam que o Miguel tenha participado sozinho, pois a distância é um pouco longa e levantaria muita suspeita e faria muito barulho caso ele fosse levar arrastando ou até mesmo carregando a Vitória Lohane sozinho. Mas ainda existem pessoas que participaram direta ou indiretamente, como por exemplo, um tal de Rê. O Rê pegou o celular da mão do Miguel, o celular mesmo da Vitória, levou-o para trocar por entorpecentes e voltou para o Miguel para utilizar também o mesmo. E também foi um participante direta, como o que participou indiretamente, quem comprou o celular e quem deu apoio, quem deu fuga. Então o Miguel, no momento que o Miguel foge, quando acharam o corpo da Vitória, para que vocês recordem, quando é encontrado o corpo, ele foge. Fugiu a 60 quilômetros. Quem deu essa fuga a ele? Quem ajudou? Claro, um grande passo é ele confessar, mas provavelmente ele vai confessar também quem ajudou e quem participou deste crime bárbaro que chocou toda a cidade. E a família ainda quer justiça, pois já está no judiciário a confissão dele. Mas a gente vai estar cobrindo e atualizando vocês aqui com exclusividade. Beleza? Um forte abraço. Que Deus abençoe. Mas voltaremos para trazer notícia para todos vocês.